A segunda edição da Semana do Tênis e do Padel foi apresentada em conferência de imprensa e vai contar com uma série de campeonatos nacionais, entre os quais Absoluto Tênis, Padel e Tênis em Cadeira de Rodas. Vasco Costa, da Federação Portuguesa do Tênis, mostrou satisfeito pela realização em Lisboa de competições de alto nível. O ano passado criamos a Semana do Tênis e do Padel, realizando três provas, três campeonatos nacionais das quatro modalidades que a Federação Portuguesa do Tênis tutela, nomeadamente o Tênis, o Padel, o Tênis em Cadeira de Rodas e o Tênis de Praia. O Campeonato Nacional do Tênis de Praia já se realizou no final do mês passado, de Agosto, portanto, na Praia do Baleal e, portanto, este ano, depois de 16 anos, vamos voltar com o Campeonato Nacional Absoluto de Tênis a realizar-se, portanto, na região de Lisboa. Humberto Santos, do Comitê Paralímpico de Portugal, sublinhou que este evento é sobretudo inclusivo e motivador. Quando a Federação de Tênis apresenta este evento e a par de um conjunto de outras modalidades que têm a sua responsabilidade, que coloca também o Tênis em Cadeira de Rodas, para nós é motivo de grande satisfação. Satisfação que redobra de forma significativa quando o evento decorre em Lisboa, capital do país, em que se centra muito das atenções, tudo aquilo que aqui se passa e pode ser, de facto, um evento motivador de novo interesse, de mais atletas, ou seja, ser um momento de difusão das imagens do Tênis em Cadeira de Rodas. Para Jorge Máximo, que tutela o plur do desporto na autarquia, a semana do Tênis e do Padel é importante para a firmação da cultura desportiva em Lisboa. Este ano vamos ter aqui uma semana dedicada ao Tênis e ao Paddle, que são duas modalidades que, de facto, têm uma capacidade de unir várias gerações, os mais novos ou mais velhos. O Tênis sempre foi uma modalidade muito praticada no nosso país, com um bom ranking, neste momento estamos a trabalhar no sentido de já termos atletas ao mais alto nível. O Paddle está a crescer de forma bastante significativa. Este campeonato ainda há a possibilidade de vermos uma competição de campeões ao nível do Tênis de Cadeira de Rodas, que é importante ser divulgado, porque as modalidades de desporto adaptado são muito importantes numa cidade eclética, de ponto de vista desportivo, e, portanto, é bom que se associem a estes campeonatos nacionais também a este tipo de modalidades.